Coé rapaziada, tranquilidade? Há mais de um mês eu fiz um vídeo listando 5 ótimas cópias do amado Endere Simulator e eu vi que a recepção do vídeo foi bem agradável. E com isso eu decidi fazer uma parte 2 pra mostrar mais 5 cópias de Endere Simulator pra quem não tem PC. O esquema desse vídeo vai ser o mesmo do anterior, então depois é só você passar no primeiro comentário fixado e escolher o jogo que mais te agradar. E é claro, se você quiser me ajudar, eu peço por gentileza que você deixe seu like no vídeo e aproveita também pra se inscrever aqui no meu canal, tá? Então sem mais delongas, bora lá! Animal School Simulator é o quinto game dessa lista. Se você acha que já jogou algo bizarro, pode ter certeza de que não era mais bizarro que esse aqui, cara. Tome! Ele não é necessariamente uma cópia de Endere Simulator, pois essa temática foge bastante do que conhecemos. Mas é claro, eu super recomendo pra quem quer explorar algo novo e divertido. O jogo tem animal, tem carro, tem helicóptero, tem tudo. E claro, sem contar os bugs, que cara, na minha opinião, é o charme desse lindo jogo. School Life Simulator é mais um jogo bugado dessa lista. E olha gente, ele lembra muito aqueles dois jogos que eu mencionei no vídeo passado. Inclusive eu vou deixar um card pra caso você não tenha assistido ele. Aqui ele também foge da temática que conhecemos, mas o jogo até que capricha nos gráficos e gameplay. Ele é até bem fraco se comparado com os próximos três jogos que eu irei citar. Mas é aquilo, se você quiser baixar ele, fica à vontade, você baixa, tira a sua conclusão. E é só você ir no primeiro comentário fixado, cara. Vai lá, baixa o jogo e seja feliz. Ou não, né? School Girl Sandbox. Rapaziada, esse aqui é brabo. O jogo traz uma simulação um pouco mais realista e com diversos detalhes. E além dele travar bem menos que os anteriores, ele também funciona online. Então tudo flui muito bem, pois além dele ter diversas doideiras pra você explorando, você ainda pode fazer amizades e sair interagindo com o pessoal. Ele lembra um pouco um jogo conhecido como Avakin Life, The Sims, esses jogos que se resumem numa interação online através do jogo. Essa fangame é repleta de muita qualidade gráfica e um ótimo desempenho na gameplay. Os seus controles, história e personagens são um feito enorme nesse game. No vídeo passado eu até pensei em colocar ele na lista, mas infelizmente esse jogo tem um ponto muito negativo. O que também impediu ele de talvez ser uma das melhores, ou até mesmo a melhor cópia de André Simulator. Pois é pessoal, ele foi descontinuado, o desenvolvedor do projeto desistiu, então ele ficou com muitos bugs, muitas falhas, e claro que se fosse corrigido, com certeza seria um dos melhores. Mas ele conseguiu o segundo lugar porque é um game muito legal e eu super recomendo. E pra fechar o vídeo com chave de ouro, eu lhes apresento My Endery Love, esse que com certeza é uma das melhores cópias já feita. Cara, ele literalmente pega os ótimos elementos do André Simulator original e traz pro jogo. Além dele graficamente ser bem polido e quase não travar, o jogo conta com uma trilha sonora e uma história única. No próprio site tem um breve resumo da história e eu vou até deixar um link aqui na descrição. Infelizmente o jogo ainda está em desenvolvimento e é o que dificulta na hora de baixar uma versão que funcione. Mas eu prometo que se eu achar alguma versão aí disponível, eu vou deixar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Tudo de bom pra vocês, o vídeo chegou ao fim e eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer dar aquela força amarota, é aquele like no vídeo e, claro, se inscrever pra você não perder os próximos vídeos. Valeu, rapaziada. Então tamo junto, hein. Um forte abraço e tchau. Tchau, tchau.